A Rua inteira, vai a bolinha loucosa, todos aqui, beijo, comunicação, todas as editoras, todos os jornalistas, um beijo, alô Campo Grande! Corre, 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 chegou, dou uma papá, meu filho já sentou, já sentou, já sentou, já sentou, já sentou, já sentou. Pra levar e deixar, alegria do agree, deve euir, peço, 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 peço,��히, mandei cachear, minha liza e gravou, meu forte é besar, vou cantar, Vai ver, ó, mas é, mas é cantar, vai ver, ó, mas é cantar, vai ver, ó, mas é cantar. Um, dois, um, dois, vou pra lá Uh, um, dois, vou pra lá Um, dois, um, dois, vou pra lá Caga bem, linda com vocês Esque생ciou, pedra lá Quero no mar e ver, traga a avenida com você Eu tava esperando o mar e ver, tá me faz o seu gosto Tô com a lábara, os caminhos acertando Tava pra cá e fechar, ali que eu terei Quero ter de escampar, corre pra se enxergar Tô com a janela, me faz o seu gosto Tava pra se enxergar, alegria ter É a vez de me ensantar, olha aí pra ele Me ensino espiar, com os olhos de queira De céu e da mans Among le salve, um corpo grande pra arrepiar A inveja vai levantar, mais vere, vai deusão A inveja vai levantar, mais vere, vai deusão A inveja vai deusão, mais vere, vai deusão A inveja vai levantar, mais vere, vai deusão Sus, 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 susเร Realizar Música Música